Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vocês vão conhecer 40 casais forçados, sem química nenhuma e até errados das telenovelas brasileiras. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e roda, Vinícius! 40º lugar, o Livre e Véu de Páginas da Vida. O casal não convenceu, faltou romance entre os dois, mas apesar disso terminaram juntos. 39º lugar, Beatriz Dante da novela Sete Pecados. O casal não convenceu. Em 38º lugar, Júlio e André da novela Belíssima. O casal não agradou o público, mas ficou junto até os últimos capítulos. Mas não esquentou e Júlia terminou a novela com o Nicos. Em 37º lugar, Tereza Cristina e Peneirinha da novela Fina Estampa. Apesar de ser um casal inusitado, se tornou cansativo. Em 36º lugar, Dante Lara da novela Regra do Jogo. O casal não convenceu o público. 35º lugar, Teodoro e Quinzé da novela Fina Estampa. O casal não empolgou o público, mas terminou juntos no final. 34º lugar, Pilar e Marcel da novela Amor à Vida. Os dois até se casaram, mas não convenceram na pegação, muito menos como casal apaixonado. Em 33º lugar, Paulo e Esther da novela Fina Estampa. O casal não agradou na audiência. Em 32º lugar, Paloma e Ninho da novela Amor à Vida. Paloma era certinha e não combinava com o espírito aventureiro de Ninho. Os dois não passavam paixão. Em 31º lugar, Virgílio e Helena da novela Em Família. O casal não convenceu nem nos carinhos mais simples, como abraços e troca de olhares. Em 30º lugar, Deodoro e Portinho da novela Tempos Modernos. O namoro não vingou e o público não vinha nada de interessante. Em 29º lugar, Diana e Mauro da novela Passione. Diana era tão sem graça que acabou morrendo. Em 38º lugar, Guilherme e Joana da novela Beleza Pura. O casal não funcionou apesar de terminarem juntos. Em 27º lugar, Alzira e Juvenal Antena da novela Duas Caras. A diferença de idade entre os dois atrapalhou o casal. Em 26º lugar, Isabel e Edgar da novela Senhora do Destino. O casal até era fofo, mas totalmente sensual. Em 25º lugar, Sarita e Alberto da novela Aquele Beijo. Os dois não tinham química nenhuma e não convenceram ninguém. Em 24º lugar, Maria da Paz e Amadeu da novela Dona do Pedaço. O romance não conquistou o público, fazendo com que muitos quisessem que Maria terminasse com Regis. Em 23º lugar, Morena e Theo da novela Salve Jorge. O casal não rendia e ficou juntos só no final. Em 22º lugar, Ari e Suzana da segunda versão da novela T-T-T. O casal foi rejeitado pelo público. Em 21º lugar, Luiz e Marcelo da novela As Aventuras de Pauliana. O público não sentiu química entre os dois. Em 18º lugar, René e Griselda da novela Fina e Estampa. O público não comprou o casal, fazendo com que os dois terminassem com pessoas diferentes. Em 19º lugar, Marcos e Helena da novela Viver a Vida. Helena era moderna feminista independente, enquanto Marcos atraía fazendo o público rejeitar o casal. Em 18º lugar, Romero Romulo e Toia da novela Regra do Jogo. Sem química, o casal não agradou o público, preferindo que ele ficasse com a Atena. Em 17º lugar, Pedro e Marina da novela Insensato Coração. Ele apareceu o casal principal, mas não rolou. Personagens sem carisma, que aos poucos foram perdendo para outros personagens. Em 16º lugar, Elô e Pedro da novela Lei do Amor. O casal era picolé de chuchu, nada mais. Em 15º lugar, Candinho e Filó da novela Eta Mundo Bom. A diferença de carisma dos dois era gritante. Em 14º lugar, Diogo e Beatriz da novela Babilônia. O casal não fez sentido para ninguém, nem mesmo para os atores. Em 13º lugar, Jonas Marra e Verônica Monteiro da novela Geração Brasil. O romance dos dois não funcionou, faltou química. Em 12º lugar, Lily e William da novela Além do Horizonte. O casal não emplacou, promovendo uma troca de casais. Em 13º lugar, Alice e Mário da novela Sol Nascente. O casal não emplacou na audiência, dando espaço para os personagens de Leticia Spira e Marcelo Novaes. Se você está gostando desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Porque aqui vocês têm vídeos novos toda semana. Agora, vamos ao top 10. Em 10º lugar, Tião e Sol da novela América. O casal tinha tudo para explodir, mas a química dos dois caiu pelo rabo, tirando Murilo Benício do posto de protagonista e colocando Caco Ciocle no posto. Em 9º lugar, Regina e Vinícius da novela Babilônia. Os autores bem que tentaram salvar o casal da aversão do público, mas não teve jeito, não. O casal foi considerado insosso pelo público. Regina foi considerada chata e Vinícius sem graça. Em 8º lugar, Luiz Gabriel da novela O Sétimo Quarteão. A química do casal deixou a desejar. Os bastidores da trama eram mais interessantes do que a própria novela. Em 7º lugar, Barroã e Maia da novela Caminho das Índias. A história de amor prometia, mas a falta de química entre Juliana Paz e Márcio Garcia era evidente, o que afastou a torcida do público. Márcio foi criticado por sua atuação inexperiente, inexpressiva e perdeu. Em 6º lugar, Bruno e Paloma da novela Amor à Vida. O casal foi sucumbido pelo casal Félix e Carneirinho. Ninguém se lembra dos dois. Em 5º lugar, Luísa e Eric da novela Pega Pega. Era difícil torcer para Eric, Luísa e Pega Pega. Os personagens viviam conflitos que não combinavam. Em 4º lugar, Cristal e Tony da novela Estrela Guia. Outro casal bem esquisito, pois Tony era padrinho de Cristal, o que causou polêmica. Além disso, a diferença de idade entre os atores era grande. Na época, Sandy tinha 18 anos e Guilherme Fontes, 34. Em 3º lugar, Laerte e Luísa da novela Em Família. Laerte era ciumento e Luísa mimada e não seguia os conselhos da mãe Helena. Além disso, Laerte é ex-namorado da própria sogra, o que é bem esquisito. Em 2º lugar, Manu e Rodrigo da novela Vida da Gente. Um casal que, apesar de amado pelo público, é bem questionado, pois Rodrigo era namorado de Ana e irmã de Manu. E Manu se envolveu com Rodrigo enquanto Ana estava em coma, algo bem baixo. Em 1º lugar, Luoto. Luísa e Pendleton da novela Polina Moça. Outro casal bem esquisito, especialmente para uma trama dita como infanto juvenil. Afinal, Luísa era casada com Marcelo, irmão de Otto. Enquanto Luísa era irmã de Alice, ex-mulher de Otto e ambos pais de Poliana, sobrinha de Luísa. Sem falar que, na primeira temporada, Otto ainda era completamente apaixonado por Alice. E a impressão que se tem é que Otto está com Luísa apenas por ela lembrar Alice. Em outras palavras, Luísa deveria ter ficado com Afonso da primeira temporada. Os dois combinavam, tinham química, tinham a torcida do público e não tinham problemas épicos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. E se vocês gostaram, já deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo e tchau.